Salve, salve galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Kaoling Meplay e já guardaremos o game New Road. É, my English is not very well, mas você entendeu que o game é o novo mundo. Antes de começarmos, já aviso que aqui teremos informações básicas sobre o game, isso é, do que se trata o game, se ele rodará no seu computador ou não, que dia que ele vai ser lançado e coisas desse gênero. Sendo assim, bora começar! Pois bem, o novo mundo se trata de um game no estilo MMO, ou seja, com várias pessoas online se aventurando na ilha misteriosa de Aéterno. Em linhas gerais, a sua função do game é explorar a ilha e obter os melhores recursos para si. Mas tome muito cuidado, já que o game tem uma proposta mais PVP do que PVR. O game nos apresenta um estilo de game parecido com RPG, mas sem aquela característica padrão de todo RPG, que seria as classes. Em outras palavras, você poderá usar aquilo que tiver à sua disposição para enfrentar os monstros em seu caminho. Pode ser que você comece usando um machadão aí cabuloso, mas aí de repente você descobre que você se sai melhor com a mecânica do arco e flecha, então você pode simplesmente trocar a sua arma. Vale ressaltar que a proposta do jogo é a sobrevivência e não necessariamente o PVE ou PVP. Digo isso porque uma das coisas mais importantes de se ter em mente é que a coleta de materiais e a confecção de itens é mais importante do que enfrentar criaturas perigosas. Ao menos no início, pense comigo, você está andando na ilha e começa a plantar minérios em seu caminho. Com esses minérios você consegue fazer uma arma, por exemplo, uma lança. Se porventura você encontrar uma outra pessoa no seu caminho, é mais fácil você sobreviver ao ataque dela do que ela sobreviver ao seu, não é mesmo? Então levem isso em consideração antes de sair atacando tudo que se mexe. Conforme vai progredindo na história, você poderá se aliar a uma das três facções presentes no game, sendo essas saqueadores que tem uma maior vantagem em combates, o sindicato que tem maior vantagem de conhecimento ou você poderá se juntar à aliança, que seria basicamente os justicírios que prezam pela paz. Para facilitar o seu entendimento, entenda as facções como cidades. Cada uma tem o seu próprio território com suas próprias regras. Nesse território, você poderá explorar e obter mais recursos, tanto para si quanto para a facção, pois se a facção se fortalece, ela é capaz de adquirir mais territórios. Quanto mais territórios a facção tiver em sua posse, mais locais para você, jogador, explorar. Mas tome cuidado, hein? Você pode cair no território de outra facção e se isso acontecer, você vai estar em apuros. Afinal, além de ser atacado por monstros que até então você nunca viu, outros jogadores também podem te atacar. Um bagulho que cabe ser destacado nesse vídeo é que a sua gameplay tem como base três pilares. O primeiro pilar seria o de atributos e status convencionais, ou seja, força, destreza, constituição. Se você já jogou algum RPG antes, você já está familiarizado com esses termos. O segundo pilar seria as habilidades mercantis. É, meus amigos, quanto mais você evoluir essas habilidades, mais fácil a sua vida se torna. Sendo essas divididas em três categorias, coleta, refino e confecção. Pelo que eu percebi, quanto mais você upar uma habilidade mercantil, menos recursos você gastará na próxima confecção e vai ser melhor o seu resultado final. Por exemplo, vamos supor que para fazer uma porção de HP, você precisa de coletar 3 gramas A. E essa porção aí que você fez vai recuperar 100 pontos de HP. Então, quando o seu nível de confecção de porções aumentar, você vai precisar de apenas 2 gramas A. E detalhe, ao invés de curar 100 pontos de HP, a mesma vai curar 110. O terceiro pilar seria a maestria em armas. Pelo que eu percebi, todas as armas podem ser dominadas. E cada arma tem 2 ramos de habilidades. Mas detalhe, ao escolher um ramo, o outro ficará inoperante. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque se interessou pelo game e deseja saber mais sobre ele, correto? Pois bem, a primeira curiosidade sobre o jogo é que ele está sendo desenvolvido pela Amazon Game Studios. E será Pay-to-Play, ou seja, é um game que você precisa pagar para jogar. Sendo adquirido através da plataforma Steam. Outra curiosidade é que ele terá uma tradução para o português brasileiro. Bom, para rodar o game no seu PC, ao menos, no mínimo, você vai precisar dessas configurações. CPU i5 com placa gráfica NVIDIA GTX 670 com 2 GB de RAM integrado. Ou pode ser uma Radeon R9 280. Sua memória RAM precisa de ser de 8 GB. E no disco rígido precisa de ser o 7200 HDDDDDD. É isso aí. Sistema operacional Windows 10 64-bits com DirectX 12. Agora, para rodar o game normalmente, suavezinho, você vai precisar de um Intel Core i7, AMD Ryzen 5 1400. É, é 5400 mesmo, não é 51.400, não. GPU NVIDIA GTX 970 ou AMD Radeon R9 390X. A sua memória RAM precisa de ser 16 GB de RAM. No caso, eu só tenho 8, né? Mas foda-se. O seu disco rígido precisa de ser SSD. O seu sistema operacional tem que ser Windows 10 64-bits com DirectX 12. Bom, eu dei uma pesquisada e eu realmente não achei informações acerca do tipo... Se pode ser Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 2003. Eu só achei realmente Windows 10. Inclusive, isso está na página oficial do New Robo. É, é uma ingressa do Not Very Good. Já falei com vocês. Então, é isso aí. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Já deixe o seu like. E caso deseje mais informações sobre o game, deixe o seu feedback nos comentários. Então, aquele abraço e nos vemos no meu próximo vídeo. Falou!